Repórter do Mato, fungando no cangote da notícia. Olha pra você ver, a Eletropolo tá fazendo aqui uma mega operação, troca de poste, de fiação. Vou falar pra você, hein, parece que nunca acaba isso aqui. Não tem fim. Olha pra você ver. Olha pra você ver. Olha pra você ver.